Hoje vou fazer uma pergunta. Você conhece o mar? Infelizmente, vou ter que discordar com 95% ou mais dos que responderam que sim. Porque nós, infelizmente, conhecemos o mar superficialmente. Conhecemos o mar azul, para as praias que nós frequentamos. Somente um marinheiro é que pode nos identificar um pouco do que é o mar. Ou seja, existe uma vida para além daquilo que nós vemos. Nós descrevemos o mar, vamos dizer que tem águas azuis, tem peixe, tem alguma coisa. Mas existe uma vida, um mundo para além daquela superfície. Também o mesmo acontece com Deus. Muitos de nós dizem que conhecem Deus, mas conhecem Ele superficialmente. E eu quero desafiar você a aprofundar, a mergulhar em Deus. E você vai descobrir a imensidão que existe nesse Deus. E aí você vai poder dizer, eu conheço Deus. Não conheça Deus superficialmente. Desafio-te a mergulhar e ver o Deus que existe para além da superfície. Para além do que nós vemos aqui em cima. Vá além da superfície e seja relevante. E não se esqueça de partilhar este vídeo. E se inscreva no canal se ainda não é inscrito. E se inscreva no canal se inscreva no canal.